Leo Santona foi atração do Pernalonga 2022 em Juazeiro, na Bahia. Confira os melhores momentos. Juazeiro, meu amor, meu amigo, Juazeiro, meu amor, chama a mãozinha pra cima, chama a mãozinha pra cima, pega a mão pra fugir de exagerar, mão pra cima, mão pra cima, eu só vou entrar nesse palco quando eu deixar a mãozinha em cima, vai. Joga pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, eu quero ouvir vocês, atenção, Pernalonga, Senhor, das bom, é o nobi, é o nobi, e tudo é com esse dano, umbal, umbal, umbal. A nome é como quer trazer, olha a mãozinha pra cima, e tudo é muito, galera. Onde que todo mundo chama? Tira o medirão, chapa, em Cuba, já mas todos o mundo chama, todo mundo chama. oi que eu já zero vou meitar oi oi que hoje não terá pra ser mais casa mas oi joga a mãozinha pra frente pra trás vai safadão sai do meio tô sem freio sem limita não vou tô cheiroso na vida oi 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 calibre oi calibre é calibre oi 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 Parado do 3, hein? Vem junto, bada! Vem junto, ó! Adição, adição! 1, 2, 1, 2, 3 e vem! Destanquei, salvado na segunda, beijando pra no perder Tumba, que é isso? A briga, e vem! Começa no lutinho, tinha acabado com a toma Toma, toma, pra cima, joelho! Destanquei, salvado na segunda Tumba, que é isso? É isso? A barra! Sobe! Toma, toma, ia quadrado, toma Toma, ia cadar no 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 toma O que é isso? 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 O que é isso?